Deus preparou uma tarde maravilhosa, bonita, prazerosa, pra gente poder testemunhar este momento lindo do Valdenilson e da Thaís. Foi com você que eu aprendi que o amor é bom, que o amor é leve, o que é companheirismo. Como você aprendi a ter melhores risadas, como você aprendi que quando colocamos Deus na frente, temos tudo. Obrigada por não ter desistido de mim e que eu seja sempre a sempre a mulher que você sempre sonhou. Te amo demais. Eu vou te ajudar, te proteger, te aconselhar. Como seu marido, acima de qualquer circunstância, você pode contar comigo. Na palavra de Deus diz em Mateus 19,6. Eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Eu te amo, meu amor. O que Deus uniu, como você disse. O que Deus uniu, ninguém separe. Amém. Pode dar um beijo agora. Se não é, isso é errado. Obrigada. 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 Obrigada.